bem pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Gonaia Informática testando a fonte bomba 11 né ó que essa fonte aqui ó essa blue case aqui ó certo o conector 24 pino 12 pino tem energia na passando ó deixa eu desligar para vocês verem ó só que tem uma coisa ó ó ela não estarta a placa não tem força para estartar a placa não será que que tá acontecendo vamos abrir essa fonte agora né beleza vou dar um pause vou abrir a fonte a gente vai ver o que tá acontecendo com essa fonte beleza fonte bomba número 11 hein vamos lá pessoal tá aí a análise outra por dentro dessa fonte a gente achou alguma coisa ó eu tenho que ter uma coisa aqui nessa fonte vocês estão vendo aqui atrás ó ó dois capacitores estufados na linha do secundário isso aqui pode estar impedindo essa fonte de estartar que veja bem tem entrada no primário então energia tá chegando aqui o problema que tá acontecendo aqui ó e outra coisa olha ali ó olha mais um capacitor estufado ali está vendo terceiro capacitor estufado na placa tá vendo ali então tem esse aqui e tem mais esses dois aqui que eu tô vendo aqui então na verdade nessa placa tem três capacitores estufados será que pode ser isso que tá fazendo com que a placa não não start não ligue eu não sei né mas o que a gente pode fazer o que é trocar esses capacitores eu vou trocar esse capacitor vou mostrar para vocês esses três capacitores fora da placa primeiro e depois eu monto porque não dá para me fazer a solda junto às vezes demora um pouco beleza porque olha bem gente o resto tudo em ordem olha que as bobinas as bobinas de cobre tá vendo não tem sinal de superaquecimento não perceber da placa na placa da fonte tá vendo tá tudo certinho o meu fuso está em ordem né então bora desmontar olha os capacitores os capacitores estão novinhos caras aí tá vendo então assim não tem muito o que fazer aqui é desmontar e trocar esses capacitores aqui e o grão vai fazer tá bom eu vou dar um pause vou desmontar e vamos ver se a gente já consegue ver o que tipo que é pastor que esse aí tá bom espera só um pouquinho pessoal veio com esse protetor protetor no chão geralmente fonte bomba não vem com isso aqui olha aqui ó veio com esse protetor olha aqui como é que tá a fonte por baixo a gente tá vendo aqui tem algum oxidação que tá vendo ali e é justo na região do secundário tá percebendo aqui vocês percebendo não é esquisito né parece que foi mexido eu não sei se foi mexido não dá pra perceber muito mas tá esquisito ali não é só da paz que não foi mexida não mas é isso aí gente tá aí ó tá vendo agora que o grão vai fazer o grão vai deitar isso aqui ó o duro vai ser tirar esses capacitores né porque tá vendo esses cara aqui é nervoso né não tentou nem encostar em nada tá vendo mas aqui o grão não consegue né mexer agora o grão vai esquentar o ferrinho de soda tudo depois ou no próximo vídeo eu já vou trazer para vocês na short os capacitores já retirados beleza então vocês gostaram desse vídeo vem analisando uma fonte bom me tentando recuperar se inscreva no canal e ative o sininho as notificações gente o canal da algodão informática agradece e uma boa tarde